...importante da IUNES e de tantas outras empresas que já utilizam o serviço da Ergos. Como é que nasceu esse namoro com a IUNES, Monselor? Pedro, antes até de te contar a respeito do namoro nosso com a IUNES e esse casamento, eu gostaria de deixar claro que para nós é uma satisfação muito grande ter cases. É uma dificuldade muito grande. As empresas no mercado, no modo geral, elas não têm cases. Nós estamos aqui hoje no Prime Plaza gravando. Temos essa flexibilidade, essa liberdade, por ser um projeto muito bem implantado, muito bem elaborado. Temos aí o depoimento do Fábio, da IUNES. Isso demonstra que a gente, além de ter um relacionamento fornecedor-cliente, a gente estabelece parcerias, parcerias sólidas. O relacionamento com a IUNES, respondendo a tua pergunta, nasceu de forma muito tímida, com a apresentação dos nossos serviços, do nosso portfólio. A partir daí, nós fomos convidados a fazer um projeto pré-executivo para a IUNES, onde até propriamente numa reunião nos foi colocado se a Ergos conseguiria atender a IUNES e necessariamente o volume de empreendimento que elas tinham. E eu particularmente disse que estava bem à vontade de estar ali naquele momento para fazer aquele atendimento. E aí, quando ele me colocou os números, realmente, inicialmente, a gente toma aquele choque, porque é uma realidade muito diferente do cenário que a gente está principalmente habituado aqui em Santos. Então, São Paulo é uma relação muito diferente, apesar da gente estar muito próximo. Mas hoje a gente consegue atender e ter realmente esse tipo de depoimento que a gente tem com o Fábio. E é um prazer também para a região demonstrar que tem empresas aqui capacitadas para atender empresas não só de São Paulo, mas no cenário nacional. Essas imagens que nós estamos vendo é desse empreendimento, que é o primeiro fruto dessa parceria com a IUNES. O Clodomiro Amazonas é o primeiro empreendimento da parceria junto com a IUNES, onde nós fizemos todo o projeto executivo. Além do projeto executivo, como mencionei, todas as maquetes em 3D também foram entregues para esse projeto. Mas, pessoal, a gente está conversando aqui amplamente sobre a questão dos projetos que você pega, que vai estar atuando juntamente com a construção do prédio. E para aqueles prédios que, eventualmente, já tenham alguns anos e que queiram implantar, o fato de ter muita tecnologia wireless facilita também a instalação. Hoje a conectividade sem fio também é uma realidade. A Ergos tem toda a parte de conectividade, cabeamento estruturado e conectividade wireless também, não só através de cabo, mas também sem fio, para poder empregar essas tecnologias em empreendimentos que não são providos de infraestrutura para receber. Então, a gente consegue atender não só esse cenário de novos empreendimentos, como aqueles empreendimentos também existentes que necessitam empregar principalmente segurança. A gente percebe, dentro da realidade que vivemos hoje, que segurança é um grande diferencial. O Coronel Perrenot vem com um projeto inovador, onde câmeras de monitoramento sendo instaladas nos empreendimentos e nos edifícios da nossa região terão possivelmente isenção de IPTU, para que isso faça de forma muito significativa uma segurança muito mais eficiente dentro da nossa cidade. Então, aproveito até a oportunidade para parabenizar o Coronel Perrenot em relação a isso. Perrenot, nosso secretário de Segurança, meu amigo Renato Perrenot, com uma iniciativa muito interessante, vinda da Secretaria de Segurança, vinda da Prefeitura Municipal, de parceria com esses empreendimentos, de parceria com os condomínios, são equipamentos específicos que possam ajudar no combate à criminalidade. Aliás, nós já temos visto também com muita frequência esses equipamentos instalados ajudarem na elucidação até de crimes, não é, Matosso? Na verdade, o que a gente precisa ter de forma clara não é necessariamente ter equipamentos para que filmem ou gravem as ocorrências. Na verdade, o que nós precisamos ser é proativos, Pedro. Nós temos de evitar que isto aconteça. Inibir o acontecimento. Inibir o acontecimento, né. Então, se esta condição, ela for transmitir a sensação de segurança, não só para quem transita pela rua, mas também para aquele marginal que deixe de fazer uma ação, porque ele saiba que exista um monitoramento, a gente vai ter uma sociedade muito mais segura e a gente vai ter uma qualidade de vida infinitamente melhor. É um processo parecido com o processo dos automóveis, porque nós tínhamos alguns anos atrás aquela coisa, alguns tinham alarme e outros não tinham alarme, né. E aí, evidentemente, que o criminoso procura aquele que há uma facilidade maior. Os prédios também têm acontecido a mesma coisa, estão num processo de... Hoje, praticamente, todos os automóveis têm alarme, né. E hoje em dia, está nesse processo, os prédios também se prepararem com relação à segurança? Eu costumo até brincar que a sabedoria vem dos nossos avós. E a minha avó já dizia isso, né. A ocasião faz o ladrão. E é uma realidade. Hoje, os empreendimentos, eles vêm necessariamente se preparando para que consigam ter cada vez mais segurança perimetral ao longo dos edifícios. Porque uma vez o acontecimento se tornando realidade, quer dizer, você tem um fato e aí você tem que administrar isso de outra forma. Aliás, esse é um outro ditado que também, né, vem à mente, né. Aquela questão da pessoa passar a se preocupar com segurança depois que algo já aconteceu, né. E hoje em dia, as pessoas estão prevenindo, estão investindo nisso. E o custo diminuiu muito, ficou muito mais acessível, né, Matosu? Sem sobra de dúvida, Pedro. O mercado, do modo geral, começou a enxergar que tem de se trabalhar com empresas profissionais e que entreguem soluções eficientes, principalmente em monitoramento. Então, eu costumo dizer que a profissionalização do mercado de segurança eletrônica é uma vertente que não tem mais volta, né. Ou seja, hoje o mercado, os clientes, de um modo geral, entendem que segurança não é mais um diferencial, é uma necessidade dentro do dia a dia. Verdade. Marcelo, que prazer conversar com você mais uma vez, sempre trazendo novidades, né. E a gente sabe que surgindo inovações tecnológicas, a Ego já está atualizada e trazendo aqui, não só para a nossa região, mas para todas as empresas que queiram se utilizar de um serviço profissional especializado, com uma logística muito inteligente e com uma equipe altamente capacitada. Maxwell, parabéns, mais uma vez. Obrigado. Sucesso para você. Eu que agradeço, Pedro. Está marcada a nossa revanche no nosso futebol. Nós daremos a oportunidade para o programa Pedro Alcântara para ter a revanche. Pode ficar tranquilo. Não irei contrariar. Que legal. Deixa eu fazer uma convocação aqui específica, individual, para o meu amigo Alex Mendes, sócio do Maxwell, na Ego de Tecnologia, para que vá lá engrossar um pouquinho e melhorar a qualidade do futebol da Ego, porque em termos de tecnologia, em termos de qualidade de serviço, a Ego está nota 10. O futebol está caminhando para isso. Eu agradeço, Pedro, mais uma vez. E não só pela entrevista hoje, mas também pela parceria que a gente forma aí ao longo de muitos anos. E obrigado mais uma vez pela amizade. Muito obrigado. E o nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, mas nós voltamos. Não saia daí.